Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala é o Gabriel Marquinhos e estamos de volta aqui com o nosso The Witcher 3 no canal, com o nosso bruxo Gerald. Então bora da continuidade aqui de onde nós paramos e vamos lá, né? Vamos ver qual é que vai ser. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bora lá, que tá muito frio aqui na cidade. Onde é que nós estamos? Beleza. Ah, agora eu lembrei o que a gente fez. Tá, compreendi, compreendi, compreendi. Pergunte ao druida sobre Grammst. Que missão é essa? Vamos ver que missão é essa aqui. Ah não, nível 24, velho. Nível 24 não rola pra gente. Nossa, tem muita missão secundária. Tem os contratos de bruxo. Tem alguns que a gente pode fazer. Poucos. Caçada. Vamos fazer aqui as caçadas-tesouro, ó. Tem pouca coisa. Nível 4. Nível 4. Ah, tá lá. Tá. Desce aí, Gerald. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. E depois a gente vai lá. Vamos caçar os tesouros. Vamos começar esse vídeo já. Caçando os tesouros. Vamos vir ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gerald. Vamos lá, carpiado. Meu querido. A gente tem alguma coisa pra vender? Não, né? Nossa, cara. A gente tá com muito item, cara. Meu pai do céu. Volta, volta. Vamos largar as coisas ali. Pera aí. Onde é que a gente tem a caixa? Tem a caixa ali, ó. Cara, eu acho que nós vamos ter que ir lá e largar nossas coisas lá. Se não, a gente tá ficando com muita coisa no inventário. Depois a gente não... O que que tem aqui? Tem o bagulho que eu já tinha pego. Vamos passar por eles pra tentar não lutar. Deve ser... Afogador. Vamos mergulhar aqui e vamos pegar o bagulho. Sem lero-lero. Boa, Geralt. Vamos embora daqui? Antes que dê treta pra gente. Porque eu não tô querendo isso. Vamos. Ah, velho. Já não tô conseguindo correr. Vem, Carpiador. Cara. O que que a gente pegou aí? Uma espada. Que não é boa. Cara, acho que nós vamos ter que ir lá e esvaziar um pouco o nosso inventário, hein? Eu vou lá e já volto aí. Galera, antes de eu vir aqui... Antes de eu ir lá no... Negócio, eu vou aproveitar que tem um ponto de interrogação aqui e já vamos descobrir junto o que que é. Tá aqui do ladinho. Vou aproveitar. E depois a gente não vai voltar aqui. Acho eu. Tesouro protegido. Tem que entrar aqui na... Na caverninha? É isso? Eu acho que é aí, produção. Vamos botar fogo aqui que eu não tô vendo nada. Eu acho que não é aqui não, hein? Vou acender tudo aqui. Mas não é. Não é aqui, galerinha. Ah, agora eu tô com um toque. Eu vou acender tudo. Não é aqui. Cadê aquele tesouro lá? Onde é que eu entro? Onde é que eu acho ele? Deve ter alguma caverna aqui, imagino eu. Que esse tesouro deve ficar embaixo da terra. Suponho. O que vocês acham? Tá ali, ó. Sabia? Corre! 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 Isso! Aí! Já é o... Agora esse aqui eu não vou Não vou acender nada Já acendi tudo no outro Vamos subir no carpeado aqui Vamos ver o que a gente pegou Ó 25, 25, 30 25, 25, 30 É, velho Né? Não é o que eu tava imaginando Foi só o susto mesmo De achar que era Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá pra guardar no nosso baú As nossas coisas Vou lá no baú e depois eu trago vocês de volta Quando tiver comentário vazio, beleza? Voltamos aqui, galera Olha só O que tá aqui é pra gente vender essas espadas Fiz uma geralzona aí no nosso baú Coloquei tudo que a gente tava aqui no baú Pra liberar espaço E comecei a vender tudo que é coisa que a gente tava acumulando aí Sem ter porquê Então isso aqui que tá aqui, todas essas espadas é pra venda Só que eu não achei vendedor ainda Então a gente vai fazendo as missões Conforme a gente vai achando A gente vai vendendo, beleza? Vamos aqui pra nossas missões Caçado ao tesouro Vamos Vamos caçar uns tesouros aqui, rapaz Vamos ver pra onde que a gente tem que ir aqui Só pra caçar o tesouro Lá Lá Bem longe Cadê o que, né? Vamos lá, então Deixa eu achar Aqui a nossa pedrinha de viagem O ponto mais próximo que a gente tem aqui Eita Vem, carpeador Galerinha Assim que eu chegar lá, chamo vocês Beleza? Galerinha Estamos chegando aqui perto E olha o que a gente descobriu Esse monte de cara aqui, ó Vamos lá Eita Vamos fazer o combo aqui Toma Droga Ai Aí Foi Empilhar tudo aqui Ó Belezinha Belezinha Uma coisa diferente aí Ó, tem um ali Tem um ali Toma, toma, toma Aí Foi-se Ficou só as lebre e nós aqui Então vamos aqui ver qual é que é Do nosso tesouro Tá aqui no fundo Vamos catar nosso tesouro Aí Beleza Tesourinho na mão Vamos subir aqui Vamos ver o que que é Sai daí Gente Beleza Vamos dar um save maroto E vamos ver aqui nosso inventário que a gente pegou Bota ruim Machado ruim Machado ruim Garará ruim Uma espada Eu tenho só desequilibrar e desmembrar Envenenar Acerto crítica Experiência de saco E perfura maduras Interessante Uma pedrinha Ruim Mas interessante Aliás Deixa eu organizar isso aqui Pra eu não vender o troço errado Essa aqui fica As outras vende Belezinha Tá É isso aí É isso? É É isso Bom Não é nem adianta Te chamar o carpeado aqui Eu tenho que Cara Mais negócio A gente vir aqui Vamos lá E voltar Bom galerinha Assim que eu voltar Chamo vocês Voltamos aqui Galerinha Achei Mais um tesouro Pra gente caçar Vamos vir aqui Já tava na viagem rápida E vamos de barquinho Lá pegar nosso tesouro Rapaz Vamos lá Deixa eu dar um save aqui Pra gente não perder Nada Se a gente morrer Vamos lá Geralt Taca ali pau Nesse barquinho aí Eu não sei Por que ele sempre bate ali Vamos tomar uma selva Que a gente tá Quase morrendo Quase morrendo não Né Mas Não gosto de ficar com pouca vida E o bagulho é aqui O bagulho é doido E o bagulho é aqui Rapaz Tem umas harpe Muito de doida Vamos sair Aí volta Pro outro lado Pro outro lado Ah velho Essa movimentação do Gerald De macho d'água Uma porca aí Aí ó Já pegamos Foi fácil Vamos voltar aí Geralt Vamos lá Vamos embora Já peguei o que eu queria Tchau tia Vamos ver Vamos ver o que a gente pegou aqui Eita Ô louco Rapaz Ô Quarenta Trinta Quarenta e cinco E três espaços de runa Muito louco isso aqui Muito louco isso aqui Rapaz Muito louco Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Nas nossas missões O que mais que a gente tem Pessoas desaparecidas Desculpe se Ciri está em Skelet Ainda não Calma aí Opa Aqui Tesouros Ah Agora os tesouros É tudo Maior Não dá pra gente fazer Contrato de bruxo Tem Um que a gente pode fazer Vamos fazer um aqui Vamos voltar aqui Encalhar o barco Vamos lá 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 Assim que eu Chegar lá Chamo vocês Beleza Chegamos aqui Vamos falar com as testemunhas Tá Eu não tô a fim de escutar teu papo Tá bom Já entendi Vamos falar com o outro aqui Cadê o outro? Tá aqui Você é Tove Soube que afogadores mataram seu marido Então te contaram a verdade Primeiro Mar levou meu filho Agora meu homem Eu fui a única que sobrou Kivili, nosso filho Saiu para pescar e não voltou Meu marido andava pelos rochedos Temos Kierag toda noite Para procurar pelo barco dele Disse para ele Que ele não pode trazê-lo de volta à vida E que ele mesmo podia morrer Nós ficamos sabendo dos afogadores Mas ele não sossegava Pegou seu velho casaco E foi Certa noite Ele não voltou pra casa Eu chamei meu irmão Peguei uma tocha E nós fomos atrás dele Os muridabler De... Tá, tá Entendi Beleza Tem só mais um pra falar aqui Vem cá, carpeado Vamos lá Vamos lá investigar o local Epa, não dá pra vir por aqui Pera aí Dá ou não dá? E agora, produção Vou fazer o seguinte Vou salvar o jogo aqui Porque se a gente cair, morrer Né? Vamos ver O Gerald vai Carpeado que não vai Outra vítima Toma Toma Morra Vem Aê Pega o mutagênico Pega aqui Pega aqui Investe aqui Olha aí É um ninho de afogadores É pra lá É isso, produção? É Vamos ter que ir pra lá Ah, eu quero ver o que a gente pegou Uma luva muito boa Muito boa Um colete não muito bom E uma pedra ruim Belezinha Bom, tem que nadar aqui, né? É isso? É isso? Cadê o covil Dos afogadores Vai, termina aqui Ah, aqui, ó Cara, o Gerald De embaixo Da água É Pra matar o cara Vamos lá, meu Agora que a gente entrou aqui A gente tem que ir até o fim Aê Pensei que a gente ia morrer ali Deixa eu salvar o jogo Ih, não dá Deixa eu ver se eu consigo salvar Ah, agora deu Beleza Salvei o jogo Oh, mais afogadores Morre Morre Que isso? Tá achando o que? Vamos sair daqui, Gerald Cadê a nossa cervejinha? Já tá tomando? Tá, tamo tomando a cervejinha já Ah, quanta gente aqui, velho Tá, tem que investigar mais Peraí, então O que que tem mais? Uma pélvis Arranhada Longas e amplas marcas de garras Aqui Aqui Ossos humanos O que mais que eu tenho que investigar? O que mais que eu tenho que investigar? Tem que investigar aqui? Acho que não Tem algo aqui Tem algo aqui? Ah, sabia que tinha mais alguma coisa Nossa, tem muita coisa Peraí Peraí Pedaço de armadura enferrujado Caindo aos pedaços Nas minhas mãos Agora sim Aqui O covil de um monstro Mas com certeza não é de um afogador Estrangulado Tem monstro aqui, velho Praticamente intacto Escondido pra mais tarde Afogadores não fazem isso Praticamente intacto Escondido pra mais tarde Afogadores não fazem isso E tá tudo assim, hein? Hematomas no pescoço Larinja esmagada Estrangulado É? Trancado aqui Mesma coisa também Os caras estão estrangulados Pedaços de barcos Velas rasgadas Linhas Decoração de navegação É o que pode-se dizer Esse fedor As marcas nos corpos Esse deve ser o covil De uma bruxa aquática Tem um olfato agudo Ela não vai voltar Enquanto eu estiver aqui A não ser Que ela coexista Com os afogadores Talvez eu possa fazer Um extrato Das glândulas deles Cobrir meu cheiro Prepare uma poção Usando fernalões de afogadores E use pra esconder seu cheiro Beleza, vamos ver Bomba não Poções Feromônio de afogador Será que é essa aqui? Peraí Prepare uma poção Usando fernalões de afogadores Isso pra esconder seu cheiro Vamos salvar o jogo Então vamos fazer essa poção Aí Poção de fernalões de afogador Beleza, fiz Agora a gente pega Coloca aqui E vai usar Prepare uma poção E use pra esconder seu cheiro Deixa eu ver Qual o botão que eu aperto? Não é o R É o Y Não, é o F Deve ser o suficiente Agora um lugar pra me esconder E esperar Atrás daqueles barcos Olha aí, rapaz Olha aí O que a gente encontrou aqui também O bichinho tá lá Essa bruxa Malvada Essa espada ruim Cara Só coisa ruim Olha aí Olha aí Olha aí Ai, 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 sai, 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 sai. Tô quase morrendo, velho. Essa bruxa maldita aqui tirou uma vida ferrada minha. Boa, Ladão. Tá tenso aqui, hein? Ai, 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 velho. Aí. Tomou. Puxa vida, rapaz. Achei que foi tenso a briga aqui, hein? Tá, Geralt. Já sei o que tu vai fazer. Bora lá. Vamos pegar as coisas aqui. Ó. Putz. Espada ruim, cara. Não acho uma espada boa. Vamos lá fora daqui. Opa, não é por aqui. Aí, ó. Tinha outro negócio que eu não tinha visto. Ainda bem que a gente veio por aqui. Vamos ver o que eu achei mais. Uma pedrinha. Nada de mais. Receba essa recompensa. Ó, galera. Tem que voltar tudo aqui. Que saco, tia. Vamos salvar. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Galerinha, eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou ver o que que é esse ponto de interrogação aqui no mapa que a gente não tinha visto ainda. Vamos ali ver. Ou não dá pra ver por aqui. Pera aí. Se o Carpeado ajudar... Né, Carpeado? Dá uma mão aí pra gente. Vamos ver. Acho que... Aí, agora vai dar. Vamos ver qual é que é... O que que tem aqui. Vamos. Vamos. Barbadinha esse aqui, hein? Ó, umas botas. Interessante. Interessante a bota. Bem interessante. Essa bota eu não vou vender. Não sabe. Deu. Deu. Deu, produção. Vamos montar no Carpeadão aqui. Vamos ver o que a gente pegou. Bota ruim. Essa bota a gente não vende. Esse casacão aí eu não sei. Deixa aqui. Ó, aqui a única coisa que a gente não vende... É... Essa espada aqui, a de 40. Beleza. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá e pegar a nossa recompensa. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Chegamos aqui, ó. O trabalho está feito. Aqui está a prova. Pra que eu ia querer um demônio? Mas, que diabos é isso? Bruxa aquática. Uma velha e esperta. Ela era o perigo. Já vi muitos bichos feios na minha vida. Moreias, lampreias, peixe e gota. Mas nunca nada assim. Sua recompensa. Você merece, bruxo. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. 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 Até mais. Muito bom, rapaz. Foi. Foi-se essa missãozinha aí. Por isso... Um homem precisa de preocupações como um barco precisa de um lastro. E aí? Quase, velho. Quase nível 22. Será que tem alguma loja aqui pra gente vender os barecos? Tem, velho. Vamos ali e vamos ver se a gente vende os negócios pra ele. Se ele tem dinheiro pra eu comprar, né? Porque a espada é caro. É caro que eu digo dar bastante dinheiro pra gente. Não enfureça os nossos rapazes. E aí? Ah, velho. É lá em cima, cara. Tá brincando comigo. Ah, eu não vou ir ali. Não, eu não vou ir ali. Deixa pra outra hora a gente fazer isso, então. Vamos ver. Caça ao tesouro foi. Nosso contrato de bruxo... Tá nível muito alto, cara. Esse nível 20 aqui. Tem um nível 20. Cara, vamos fazer um facilzinho aí pra gente. Aí, ó. Nível 12. Bora lá. Vamos ver pra onde é que a gente vai. Cadê? Aí, ó. Barbada, velho. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso totem de viagem rápida. E vamos lá já. Nem vou pausar aqui porque... O negócio vai rápido aqui. Vamos vir daqui. Bem, carpiador. Opa, aqui, aqui, aqui. Olha aqui, rapaz. Aqui dá pra gente vender os negócios. Pera aí. Aqui sim. Procurando algo específico? Me mostra o que tem aí. Ó, velho. Olha aí. Bastante coisa interessante aí. Vamos dar uma vendida aí. Vamos dar uma vendida aí nessas coisas. Isso aqui a gente não quer. Não quer. Não quer. Essa aqui a gente não quer. Deixa ali. Deixa assim. Essa aqui a gente não quer. Acabou o dinheiro do cara? Não. Vende. Aê. Pô, tio. Tá sem dinheiro aí. Vamos ver se tu vende agora. Tá difícil. Mas o outro vai comprar. Pera aí. Até logo. Pera aí que o outro vai aqui. O outro tiozinho aqui vai. Ah, o que? Não me importa. O que? Vai embora. Fica. Vai embora. Vai, 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 vai. Eu acho que é isso. Pedra não tem nada de interessante. É isso aí. Passar bem. Oi, disse. Aham. Aham, aham, aham. Vamos ver aqui. Tudo 100%. Tudo 100%. Tranquilo e sereno. Agora sim, a gente vai lá. Opa, estou no lugar errado. É aqui. Estou de olho em você. Ah, agora a gente vai ali. Beleza. Vamos lá. Cara, o carpeado buga demais nesse jogo. Vamos, carpeado. E aí ele vai matar a... Aham. Meu pai não vai matar ninguém. Aí. Chegamos aqui. Eu conheço. Saudações, viajante. Peguei o seu chifre roubado de volta. E eu matei os ladrões. Isso é uma pena. Eles não eram homens maus. Não me deram escolha. Onde está a minha recompensa? Pegue. E da próxima vez, mate alguns malditos monstros. Aí. Vamos ver quanto de experiência vai dar. Um de experiência, velho. Está brincando comigo. Um de experiência. Daí é para ferrar o cara. Então tá. Foi o nível 12? Foi. Vamos fazer o nível... 14? Vamos ver onde é que é esse aqui. Vão descer aqui. Anda! Véia do céu. Vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui embaixo primeiro. Olha o cavalo bugado. Tranquilinho Agora aqui a gente pega Dá um save E no próximo vídeo a gente continua Daqui galerinha, porque já tá 40 minutos aí de vídeo, beleza? Mais um videozinho aí de The Witcher 3 Pra vocês, espero que vocês tenham curtido Nossa saga que a gente tá Seguindo aqui com o bruxo Gerald Fizemos aí Umas missãozinhas, estamos quase nível 22 Próximo vídeo certamente vamos pegar Nível 22 E eu acho que a gente vai liberar Aqui no personagem A gente vai liberar um ponto disponível aqui Acho que vai ficar Top o negócio Vai ficar top o negócio Cara, a gente tinha que Conseguir zerar Isso aqui, cara, pra refazer de novo A gente fez alguns erros aí Ah, faz parte, né? Galerinha, é isso aí, videozinho pra vocês Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário aí pra fortalecer o canal E se você tá vendo esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Por favor, considere se inscrever E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Sai vídeo todo dia aqui no canal Jogo Livre Belezinha? Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Grande abraço, galera E até a próxima Falou! Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus